Olá, gente! Sabia que agora em março de 2019 estão fazendo dois anos exatamente que eu parei totalmente de beber? Pois é, dois anos onde eu fiquei longe desse vício que tanto me acompanhou, me atormentou, me embriagou, me levou também para lugares que eu gostava antigamente, né? E praticamente a vida toda. E agora, dois anos sem isso, como é que é viver sem um companheiro, sem uma referência tão forte? Que me acompanhou muito mais até do que minhas relações afetivas, pessoas da minha família. Como é que é viver sem o álcool? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo agora com você. Então, viver sem o álcool no começo realmente é bem difícil, não dá para mentir, né? A gente está acostumado a ir nos bares, a ir nos restaurantes, a ir nas festas de família, Nós temos os amigos atrelados também ao álcool, então a gente já tem a companhia de amigos que gostam de participar desse ritual do alcoolismo, porque o alcoolismo é um ritual. E para alguns dos amigos eles não são alcoólicos, eles conseguem beber socialmente, mas a gente acaba extrapolando. Então a gente sempre está andando com amigos e nós que somos alcoólicos nos reconhecemos, que somos essas pessoas que não conseguimos dizer chega, para, e a gente vê sempre o álcool nos dominando, a gente entra nesses ambientes e acaba se perdendo. Então um dos primeiros caminhos para a gente conseguir ir se afastando do álcool é sim deixar alguns tipos de ambiente, é deixar alguns tipos de amigos, é começar também a controlar as festas que a gente vai, churrascos, coisas de família, final de ano, é pensar muito bem como é que eu vou agir durante essas festas, porque a tentação é grande. O álcool nos chama, o álcool quer que a gente faça companhia a ele, e a gente gosta desse estado da embriaguez, a gente gosta daquela situação onde nossa fala começa a se soltar, nossas inibições começam a se soltar. Então o álcool trouxe alguns benefícios fortes para nós alcoólicos e a gente precisa no começo ter muita perseverança, muita garra e cortar isso. Eu não digo eliminar totalmente eu, por exemplo, eu continuei indo com amigos em alguns lugares, mas eu conseguia ter uma perseverança, uma força de vontade e dizer eu vou tomar a minha água, eu vou tomar um guaraná, vou tomar um suco e às vezes eu tomava uma cerveja sem álcool para dar uma enganada e depois de um tempo nem cerveja sem álcool começou a ficar ruim, eu não gostava mais desse gosto e aos poucos eu fui realmente largando. Então a primeira coisa é se afastar ou pelo menos tomar muito cuidado nesses ambientes, os amigos que você estava acostumado a beber, para que você não caia de novo na tentação. Se cair, se começar a beber, então como os alcoólicos anônimos dizem, começa tudo de novo, somente por hoje, não tenha culpa, não tenha raiva, não fique magoado porque você não conseguiu dar conta, começa tudo de novo. Mas procure evitar esses ambientes, essas amizades, essas situações onde você antigamente enchia a cara. Um lugar muito importante para a gente olhar, depois que estamos parando, depois que a gente decidiu realmente finalizar o alcoolismo, é para o corpo. O corpo é esse instrumento tão judiado por nós, alcoólicos, que através dos nossos vícios, a gente até se anestesia, a gente deixa de ver a sensibilidade, nós deixamos de sentir nosso corpo. E quando a gente para, ele deve estar muito judiado, ele está muito esquecido. E é importante a gente fazer uma rotina de exercícios físicos, então começar a olhar por várias questões. Primeiro, como eu disse, ele está judiado. Segundo, a nossa mente de viciado é muito compulsiva e essa compulsão, ela tem a ver com ansiedade. Então, geralmente é uma mente muito ativa, que não consegue ficar quieta e a gente usa o álcool para dar uma acalmada. Então, essa ansiedade sem o álcool, ela virá à tona, será importante que a gente olhe para ela. E uma das formas de olhar é fazendo exercício, porque o exercício, ele alivia essa tensão mental, essa tensão emocional, ela solta essa carga do corpo e você consegue relaxar, às vezes, muito. Paralelo a isso, eu sempre indico que a pessoa busque um trabalho emocional, busque o auxílio de um terapeuta, de um psicólogo. Eu busquei um, o Alfredo Medeiros, um grande abraço, amigo nosso. E ele, durante um ano, me ajudou nesse processo de ir olhando para a questão do alcoolismo e olhando para as dores que me levaram ao alcoolismo, olhando também para os meus sonhos, para as coisas que eu queria fazer. E aí eu consegui ir lidando melhor com as emoções que também afetam esse nosso corpo. E aí as emoções mais calmas, fazendo exercício, a gente começa a entrar num outro tipo de fluxo. A vida fica um pouquinho mais tranquila. É, às vezes, até estranho, porque o alcoólico está acostumado com os altos e baixos do alcoolismo, ele está acostumado com muitas emoções. E quando a gente percebe que a vida não é esse sobe e desce, né, nessa montanha russa, a gente percebe que a vida tem mais suavidade, que as coisas podem vir de um jeito muito mais tranquilo, no começo a gente estranha. Então, devagar, vamos acostumando com uma vida um pouco mais tranquila, sem tantos altos e baixos, percebendo as nuances de prazer, percebendo também os momentos onde a gente é chamado para olhar coisas mais densas, mas sem cair naqueles abismos que a gente caía quando alcoólico. E uma última questão que eu acho muito legal é a gente olhar também para a nossa espiritualidade. Então, buscar uma religião seria legal, ou buscar um caminho que te abasteça internamente, não precisa ser exatamente uma religião. Às vezes, buscar a oração, buscar a meditação, também vai ajudar você a se conectar com algo maior dentro de si e passar por essa fase com mais equilíbrio, mais tranquilidade. E nossas relações, em quanta coisa a gente já andou aprontando, quantas mágoas deixamos, quantos relacionamentos afetivos foram rompidos, ou ficaram feridos por causa da nossa bebedeira, nossos filhos padeceram também. Então, é importante, quando a gente para, a gente começar a olhar com mais carinho para eles, não com sentimento de culpa. As coisas acontecem, nós fomos envolvidos numa situação, se você fizer um pouquinho de trabalhos terapêuticos e psicológicos, você vai entender que existe uma razão por você ter entrado nesse movimento do alcoolismo. Então, não precisa ter culpa, exatamente. Mas, é importante a gente tentar restabelecer os laços de afetividade com pessoas próximas, com pessoas queridas. Então, esse resgate é legal, esse resgate é importante. Inclusive, quem conhece os Alcoólicos Anônimos vai reconhecer que este é um dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, a gente resgatar algumas relações que foram machucadas pelo nosso passado alcoólico. Voltar, então, a buscar também novas amizades, voltar a restabelecer, às vezes, relações familiares que foram rompidas. Tudo isso é um caminho novo. E é muito gostoso quando a gente consegue olhar para a nossa família sem precisar estar com aquele véu, com aquela camada de álcool na nossa vida, porque parece que ela nos traz alegria, mas, na verdade, ela nos afasta do outro. Então, o álcool, a gente acaba relaxando com o álcool e, às vezes, tem a percepção de que está em contato mais íntimo com os outros, quando, na verdade, é exatamente o contrário. A gente está muito distante, a gente está tecendo uma relação muito forte com o álcool, com o sofrimento, com a anestesia, e estamos distante, nós estamos presos no nosso eu, nas nossas dores, nas nossas alegrias, baseadas, às vezes, no vício, e não vemos nem o outro. É o momento da gente reencontrar essa conexão com o próximo. E os nossos planos? O alcoolismo, ele tira muito dos planos do alcoólico. A gente acaba atrelando muita coisa junto com o álcool. A gente acaba pensando em viajar para beber, jogar bola para beber, ou ir no jogo do nosso time para beber, fazer festa de aniversário dos nossos filhos para beber. E, no fundo, as nossas grandes motivações estão vinculadas com o álcool. Depois que acaba o álcool, aí que é a questão. A gente precisa olhar para os nossos planos de verdade. O que eu quero da vida? Porque, se a gente não tiver planos, a gente acaba ficando meio deprimido. A gente acaba ficando sem motivação, entristecendo, e daí é um campo muito grande para querer retornar para a bebida. Então, pensar nos meus planos financeiros, nos meus planos profissionais, nos meus planos de relacionamento, seja afetivo, seja no relacionamento familiar, ou com amigos, olhar para aquilo que eu quero fazer com o meu corpo, a minha saúde, fazer planos de viagem, fazer planos de lazer, observar cursos, coisas que eu quero fazer, aprender coisas novas. Então, tudo isso vai nos motivar para que a gente fique afastado desse limbo que o alcoolismo nos provoca, esse lugar que acaba nos atraindo para a depressão, para a falta de sonhos. E aí a gente começa a se motivar. A própria vida começa a nos dar alimento. Aos poucos, você vai perceber que você começa a caminhar, que você começa a se divertir com a própria vida, que você começa a ter aquela alegria que antes o álcool proporcionava com coisas mais simples, brincar na praia, jogar uma bola, andar na natureza, dançar com a sua namorada, fazer uma atividade física, desenhar, pintar, aprender a fazer alguma coisa num curso de culinária. Então, a vida mesmo começa a te abastecer. E é isso que eu tenho vivido. Eu comecei, nesses dois anos, realmente a viver. Como eu disse, a vida agora não é mais naqueles altos e baixos na montanha-russa. Ela é um pouquinho mais suave, mas é muito mais prazerosa. Esse depoimento que eu estou dando de dois anos, daqui a mais dois anos, três anos, de repente eu faço um novo depoimento, terei mais novas coisas para conversar com você. Eu desejo, então, sinceramente, que essa história possa te motivar a parar mesmo. E que você perceba que existe vida muito legal, muito mais bacana, sem o álcool. Espero, então, que esse vídeo possa te ajudar. Um grande abraço e até uma próxima. Um grande abraço e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto